Obrigada. Boa noite a todos aqueles que estão pontuais e que já se começaram a juntar a nós esta noite para o webinar Onrico Pen, Literatura e Paisagem, que está inserido na Semana da Leitura, organizada pela rede de Bibliotecas de Lamego, que se encontra a decorrer com um programa muito intenso, presencial e online, e que vai terminar amanhã. Que é um programa vocacionado fundamentalmente para as escolas. E à semelhança do que sucedeu no ano passado, a Semana da Leitura coincide justamente com a fase de recepção de inscrições ao concurso escolar de escrita criativa, que já este ano promulgamos com a rede Bibliotecas de Lamego, na sua terceira edição. E pretendemos que este webinar, esta conversa, este encontro sobre a literatura e a paisagem seja destinado a todos os públicos, mas também que possa ser utilizado como uma ferramenta, um recurso por encarregados de educação, que estejam a assistir este encontro por docentes, por forma a incentivar os alunos a participar no concurso. Este ano associado, o concurso de escrita criativa está associado à celebração dos 20 anos do Douro Património Mundial, daí que o tema do concurso seja justamente o Douro, que é também o tema para esta conversa. que parte da antologia de textos de Lamego, em prosa e verso, reunida pelo historiador Nuno Rezende, e que esta conversa parte então para um diálogo, digamos, contemporâneo com alguns livros, poderíamos chamar clássicos da literatura do Orienço e de outros livros e textos menos conhecidos, numa oportunidade de visitar a obra de, por exemplo, Camilo Castelo Branco, João Aruz Correia, Pina de Moraes, Manuel Rendes, Rui Fernandes, José Agostinho de Oliveira, entre outros. Esta conversa surgiu então, depois de termos lançado o desafio ao Nuno Rezende para uma seleção de textos, incluídos ou não, na sua antologia O Rico Plano, e com a complicidade de João Morales, programador literário, e Tiago Salazar, que estão connosco a programar um festival literário de testemunhos que vai decorrer em Lamego, em outubro, fomos à procura de amigos do museu, amigos do Douro, que aceitaram o convite de partilhar esses textos escolhidos pelo Nuno Rezende através de uma leitura comentada de alguns textos. Como resultado, temos um painel de participantes que se pretendeu heterogêneo com origens, percursos e em vários domínios, de modo a promover o encontro de diferentes olhares, sensibilidades e vivências nos modos de ler e sentir o Douro. Assim, esta noite, para além do Nuno Rezende, autor da antologia, a quem passarei já de seguida a palavra, do João Morales e do Tiago Salazar, que não vão estar presencialmente, ou não vão estar em direto connosco, mas vão participar nesta sessão. Estão também connosco o Nísio Saraiva, a Catarina Requejo, estou a dizer por ordem alfabética, o Francisco Laranjo e o Vítor Repelo, pessoas todas muito sebejamente conhecidas e vão-nos cruzar de fazer qualquer apresentação e cumprem o nosso muito reconhecido agradecimento por terem aceitado este convite. Estava eu a dizer que não estão connosco em direto o João Morales, nem o Tiago Salazar, nem a Catarina Requejo, que neste momento está com uma peça no São Luís, mas que antecipadamente, e fizeram questão todos eles de estar connosco, e antecipadamente enviaram-nos a leitura dos seus textos e comentários. De maneira que não me vou alongar mais, muito obrigada aos convidados, muito obrigada a todos os participantes que se juntam a nós esta noite, e passo-te de imediato a palavra ao Bruno. Muito boa noite a todos, obrigado pelo convite, pelo répte que foi lançado, pela Alexandra, agradeço-me muito a confiança, desde logo também a confiança pelo facto do Museu do Lamento ter apostado na edição de uma antologia sobre a cidade, que é a todos os níveis também uma boa, da minha parte, penso que é uma excelente oferta do museu à cidade e ao território que o acolhe. E creio que a Alexandra também me pediu para fazer um pouco a explicação, primeiro o contexto da própria antologia, que saiu em 2018, e depois também a escolha dos textos que foram não destinados a cada um dos autores presentes, a quem cumprimento e agradeço também, mas escolhidos em função deste grande tema que é o Douro, que é sempre um território multifacetado, inclusive do ponto de vista literário, e portanto uma escolha é sempre uma escolha. Bom, a antologia de Lamegos, por duas razões, a cidade sempre de munir de textos que de alguma forma decometassem a cidade, e num desses trabalhos, que foi produzido para uma revista bem conhecida também da historiografia portuguesa, que é a revista Beira Alta, que tem a sua sede em visão, produzia em 2016, creio eu, agora se não me engano, um pequeno texto sobre a descrição da cidade por escritores viajantes estrangeiros, que é um tema que me seduz particularmente pela diversidade e riqueza e até discrepância dos testemunhos que cada um deixa nas suas memórias. E foi nessa altura que me confrontei de facto com uma lacuna, e essa é a segunda explicação, que Lamego não tenha, entre muitas localidades portuguesas, uma antologia de textos, não só porque tem um conjunto razoável de escritores que nela nasceram, mas também porque há, como eu fiz nesse levantamento, um conjunto de descrições muito interessantes sobre a cidade, mesmo apesar da cidade ser, o Rui Fernandes acha que ela é o centro do mundo no século XVI, mas de facto ela vai declinando até se tornar periferia no século XIX e depois no século XX, como muitos saberão. E no entanto, muitos viajantes passaram pela cidade, deixaram descrições muito interessantes, e eu creio que haveria uma oportunidade para, eu cresci a ler muitas antologias literárias de localidades como o Porto, Gaia e Amarante, que têm boas antologias, que foram escritas ou organizadas, escritas no sentido de organizadas por antologistas, escritores também, a do Porto foi organizada pelo Eugênio de Andrade, eu não queria organizar uma antologia literária, teria que ser uma antologia com o caráter, naturalmente, de recolha, literário, mas que acrescentasse algo mais, e, por exemplo, um dos critérios que eu escolhi para a publicação dos textos é que eles fossem segundo a sua grafia original, não é? Portanto, é uma visão de um historiador, não é uma visão de um escritor. E também quis acrescentar, isto é um pouco, também justificar porque é que se chama um rico pano, um pano faz-se de muitas coisas, não só de letras, no caso, se compararmos a escrita à trama, mas também de imagem, e por isso acrescentei uma espécie de apêndice de imagem ou iconográfico sobre a cidade, aproveitando para comentar também uma escolha, as antologias são sempre escolhas, um conjunto de referências visuais que fazem remissão, não só para os textos que a antologia traz, mas também para outras imagens, para outros textos fora da própria antologia. Pronto, e sem me querer alongar, também justificar a escolha destes textos. São textos que se centram, de facto, na descrição da paisagem do oriense. Eu quis que fossem o mais heterogêneos possível, ou pelo menos o mais diverso possível, de um ponto de vista de análise, interpretação, observação da paisagem e do território, mas que pudessem ser contraditórios, ou seja, que nos mostrassem diferentes pontos de vista. E faço já uma pequena, um pequeno aviso relativamente ao meu texto, que será o último, do Jaime Magalhães Lima, porque é um dos escritores que neste conjunto permitam uma expressão diz mal do douro, ou seja, não gosta da paisagem do oriense. E eu acho isto tão saudável. Num tempo em que nós vivemos, sobretudo, eu se calhar, se pudesse falar com o Lipovetsky, que escreveu o famoso livro A Era do Vazio, dizia-lhe que nós não vivemos A Era do Vazio, nós vivemos sobretudo A Era do Bonito. Tudo é bonito, tudo é fantástico, tudo são os gostos do Facebook, e portanto, este unanimismo acaba por ser um pouco desconcertante. Não temos capacidade de dizer, até nem capacidade, nem coragem de dizer, não, isto não é assim tão bonito. É bonito para si, não é bonito para mim. E o Jaime Magalhães Lima, não vou alongar sobre isso, é um indivíduo notável, porque é um dos primeiros vegetarianos do país, é um homem que entendia a paisagem, era escultor, era pintor, e tem uma sensibilidade artística muito curiosa. Portanto, a escolha do Manuel Mendes, que é de facto um clássico do Douro, a escolha do Pina de Moraes, que é um doriense, e para mim o poema do Encontro do Douro com o Marão, é das coisas mais bonitas que se produziu sobre o Rio Douro, e também o célebre texto do Rui Fernandes, do século XVI, são pequenas migalhas, não é uma antologia do Douro, isso já foi tentado fazer-se, e já existe, nunca estará completo, quanto a mim, vão sempre aparecendo novos textos, mas acho que dá para termos uma conversa muito interessante em volta destas diversidades de opiniões, e portanto, são estas as justificações que eu trago para vos dar. Obrigado. Então, começávamos já a partilhar os textos, não é? E então, convidaria o Francisco Laranjo para dar o arranque, não é? Esta partilha de textos, que vai ler justamente o Douro, o retejo sentimental de Manuel Mendes. Eu gostava ainda de começarmos, de ressalvar que vamos comentar alguns textos, mas naturalmente esta conversa ficaria muito mais enriquecida com a participação dos que estão em casa, não é? Todos estamos em casa, mas que se juntam a esta conversa, que poderão fazê-lo ligando o microfone e poderão intervir sempre que acharem oportuno, ou quem está através do Facebook, através de mensagem e tentaremos dar resposta ou dar voz aos vossos comentários. Francisco Laranjo. Boa noite. Devo agradecer à Alexandra Falcão, sempre o amigo, amável, atencioso convite para participar nestas aventuras de falar sobre sobre o Douro. E eu tenho dificuldade em dizer que não em geral e então à Alexandra Falcão particularmente nestes trabalhos. De maneira que cumprindo a escolha que eu tive a oportunidade de dizer, eu vejo o Douro é muitas coisas e não temos que fazer outra coisa se não sentir. Por isso, eu escolhi, posso começar por justificar porque é o roteiro sentimental, porque é assim que eu me revejo. Não exatamente na escrita do Manuel Mendes que eu admiro e que conheço já com certeza porque é um clássico, como disse o Nuno Quezende, da literatura sobre o Douro, mas já vão saber porque é que eu, outras razões porque escolhi este texto depois da leitura que me foi pedido que fizesse de um parágrafo do documento que me foi enviado. Quem desce o Douro e vai de olhos atentos muita beleza e muita aglura encontra pelo caminho espelhadas na superfície das águas vê o azul do céu a grandeza dos montes a frescura dos arboredos de mistura lá para os altos com as penadias alcantiladas os pilares das suas pontes com as penadias os pilares das suas pontes as imagens dos povoados e das quintas que de espaço a espaço se encontram nas duas ribas e também a miúde vê com nitidez o que ali se vive de felicidade e desventura. Em suma, naquela superfície ora perturbada ora plácida espelha-se a natureza da terra e espelha-se o caráter da gente e se nas coisas cuidamos devemos reconhecer que também as vicissitudes da economia da região ali se vão refletir no drama do que irremediavelmente se transforma e por vezes revoluciona e amanhã será a alegria e a recompensa de uma vida nova assente noutras vantagens. Este excerto do roteiro sentimental que foi a primeira edição que o Manuel Mendes fez numa viagem pelo país o segundo era a sul do Tejo depois os ofícios dentro da literatura que eu conheço do Douro enfim há imensa até na produção contemporânea uma descrição quase enxuta do sentimento uma descrição quase enxuta eu estou a ouvir em diferido não sei se sou eu que tenho aqui o meu microfone bem ligado foi eu que me entretene de uma construção poética eu não sou crítico literário mas de uma descrição analítica de um sentimento digamos sensorial primário chamemos-lhe assim não é aquela construção densa dos escritores com outro o ramalho o cigão etc o camilo mas não deixa de ser interessante o modo como ele enuncia essa abordagem ao território ao território neste caso do Douro este roteiro sentimental neste excerto em que tem sempre sobre a economia e a construção social com grande pronúncio de interesse em primeira abordagem não deixa de tornar visível esse sentimento hoje que celebramos o dia da poesia e nesta pesquisa que eu fiz para participar nesta webinar neste amável convite descobri um texto sobre que não sei se está publicado do jornal Marús Correia sobre o elogio da leitura e longevidade que foi na altura em que eu colaborava no comércio do Porto no suplemento cultural saiu em 22 de abril de 1980 é um texto interessantíssimo há uma dentro dos textos que eu tenho oportunidade de ler sobre sobre o Douro esta abordagem do Manuel Mendes distingue-se das demais pela alguma contenção na estrutura sentimental eu tenho enfim tive a oportunidade de fazer algumas incursões no Rio de uma maneira um pouco mais apaixonada digamos com algum sem este distanciamento que Manuel Mendes consegue evidenciar com outros quer pessoalmente quer noutros artistas ao longo deste do tempo enfim que me foi possível desfrutar este modo de me fascinar por esse território é claro que como qualquer território não quer dizer que o Douro seja um território qualquer não é é de todo talvez pelos testemunhos de alguns especialistas como sei lá o Jorge Dias que eu estimo particularmente é dos territórios mais autênticos a par do Douro e Trás-os-Montes bem dito mais autênticos do território nacional não tem a ver com a sul do Tejo poderia ser o Alentejo talvez os dois territórios de maior vigor e maior autenticidade o modo como ele associa sempre o lado telúrico e praticamente pitoresco o modo como ele descreve isso que eu não considero o Douro um lugar pitoresco longe disso citando enfim não é para aqui chamado porque não está não está no nosso cardápio dos textos aconselhados para a leitura hoje mas que o torga em surgir-se e é com essa abordagem de chamar pitoresco ao Douro que é um bocadinho o que parece neste texto da frescura dos arvoredos à mistura em contraponto com enfim as expressões de pedra e água que começa o Douro começa com pedra e água acaba com pedra e água e carne e sangue digamos de certo modo podia ser em quase toda a antologia poética podia ser este o tema o que não é o caso nesta abordagem do Manuel Mendes que de toda a maneira é um documento de enorme equidade interesse e valor para para a antologia do Douro e que eu tenho na segunda edição nas minhas felizmente agora temos possibilidade de contrapor e somar à nossa biblioteca muito mais documentários e documentos e reflexões e ficção sobre sobre o Douro que eu confesso nunca poderia dizer que era bonito era uma expressão que eu jamais utilizaria sobre o Douro é demasiado telúrico e forte e arrasador para o olhar de alguém é uma paisagem que nos domina sem qualquer possibilidade de dizer uma palavra não só pelo esforço humano que o ergueu ao longo de muitas gerações dos trabalhos da pedra desta descrição que faz qualquer autor que se debruce sobre este território mas pela própria escala de cotas que obriga a descer de uma ravina àquela lugar de uma águia e dos abelharucos que há no Alto do Ouro antes para perto da fronteira de Portugal com a Espanha de maneira que eu não sei se numa primeira fase é isto que eu tenho a dizer sobre um texto e um documento importantíssimo sobre a antologia do do Ouro roteiro sentimental de Manuel Mendes Muito obrigada não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa Alexandre eu gostava só de agradecer o texto a leitura do texto ao Francisco Laranjo e dizer que de facto concordo até nas relações com o Miguel Torga ou não relações mas estas pontes são interessantes de se fazer e gostava de salientar também que a escolha deste certo também foi a pensar um pouco num Douro não só sentimental mas num Douro social que aliás é algo que transcorre para outros textos ou seja a necessidade de se pensar um Douro em constante transformação nesse caso um Douro ainda antes das barragens que o João Araújo Correia conheceu bem e aliás num dos seus livros há uma série de crónicas sobre os gritos de apelo que ele faz por exemplo para a salvaguarda das caldas de Moledo que iriam ser submersas pela construção da barragem de Carrapatello e portanto ele faz também uma associação entre a morte uma certa morte de um Douro com a chegada das barragens e e também pronto acho que é importante salientar isso a leitura social da paisagem é eu ligava digamos nesta 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 matéria temos quer o António Barreto quer o Gaspar Martins Pereira e têm documentação interessantíssima que eu também do modo geral o que é do Douro interessa-me do modo de modo geral e depois Lamego digamos que era a cidade do do vinho fino ou generoso com o nome da cidade que deu origem depois quando os ingleses percebem de negócios que não são propriamente os portugueses deram o nome do Porto e não faz mal nenhum porque é é toda é toda a trajetória de um lugar ao outro que nós temos obrigação de perceber e de compreender na verdade este roteiro sentimental fez também uma exposição que eu participei sobre um rio um rio para quem merecer que na verdade uma uma foi em 1993 fiz o percurso do rio estava a ver outros recertos do Manuel Mendes e estava-me a rever na descida do Rio Douro com o comandante Savas que fez a baliza da navegabilidade do rio e revejo-me neste surco de tempo um pouco mais envolto num fascínio arrebatado do que numa análise mais escrutinada como é o caso do Manuel Mendes Há outras enfim depois não querendo tomar muito do tempo dos dos ouvintes porque não há muito e ela é valioso mas poderei se entenderem retomar mais tarde este assunto agradeço este este convite ao Alexandre e ao Nuno Então ia pedir o apoio a muito dedicada Paula Pinto se podíamos então ouvir a Catarina Requejo que vai ler um texto belíssimo que as mulheres acho que deve dizer muito e a mulher em Portugal não só as mulheres de Boa mas a todas as mulheres a terapêutica do ar bom os regoenses o português meio catalão e meio polaco a vila de peso da régua para alta e trás os montes comércio embora de caído café jornais homens célebres os escritos de Bernardino Zagallo ironia e altruísmo as senhoras os arrabaldes da vila em passeio às caldas de Moledo um sotaque original de pronúncia conversa com Isabel a mulher portuguesa apoia a causa da instrução vida íntima de escritoras portuguesas o governo não é o que o povo escolhe os professores primários régua 14 de dezembro de 1906 minha mariette a minha saúde podes querer está perfeitamente restabelecida curou-me o ar a natureza esta opulência que Deus dispensou tanto a Portugal neurasténico as minhas doenças são assim como sabes rebates fortes assustadores que se vencem com o repouso com a abstenção de toda a vida intelectual por isso o meu silêncio te não afligiu tanto que te desse crueis pressentimentos não é verdade assim o espero assim o devo esperar na régua peso da régua é o nome desta linda vila encontrei uma hospitalidade fidalga o réguense tem todas as qualidades do transmontano franqueza energia sinceridade é português de lei isto é qualquer coisa de provençal com a gravidade melancólica de um velho polaco exilado num jardim quanto à vila imagina tu uma povoação branca estirada em serpente sobre uma planura fértil mansa de relevos marginais à direita de um rio forte e caprichoso o Douro e este rio é aqui tão largo e majestoso que parece perto da sua forja sobre ele uma grande ponte de estilo pesado e sólido ligando a régua com a estrada que vem de Lamego a descer de escarpa em escarpa como uma cobra enorme aqui e ali ladeada de casas sebes pinhais tujeiras penedias depois um horizonte estranho não muito grande mas nunca banal a beira alta a aspirar em quebradas de serra e traz os montes mais fragoso ainda de Alcantiz a começar com a vila em outeiros cheios de pomares e vinhas até se levantar o marão branco de neve que é o maior relevo orográfico desta região o mais austero e imponente A vila animada pitoresca cheia de comércio embora decaída na antiga importância de centro vinheteiro era há dois séculos porém a simples choupana do pescador cabana alguns cafés bastante jornais cavaqueadores vivos advogados célebres Antão Fernandes Bernardino Zagalo Pôncio Martins Adolfo Mota espíritos ativos Júlio Vasques um político audaz e sincero é digno de uma grande cidade amor das letras os artigos e contos de Bernardino Zagalo fino literato são lidos e discutidos como se estivéssemos no chiado de Lisboa uma miniatura de cidade intelectual principalmente muita graça em todas as palestras o ridículo é nota que o português fere com arte os ricos sardinheiros compostelanos da régua andam constantemente zerbunchados e frígidos mas a ironia cede depressa à consternação quando há alguma grande desgraça o altruísmo português é simplesmente encantador na régua é fidalgo ama-se o próximo embora a rir aqui pois vive-se em ponto pequeno mas profundamente não faltam damas instruídas e elegantes a leitura é o seu passatempo favorito embora predomine nelas o espírito romanesco tão favorito dos portugueses e por isso menos propício à leitura do que ao devaneio há arrabaldes belos salgueiral remustias etc um passeio às caldas de moledo entre serras água e pemares é delicioso as senhoras adoram esta diversão quando faz bom tempo o inverno tem sido esplêndido parece a melhor primavera de França raras vezes chuva ou nevoeiro sol de Portugal um ar vivo e rejubilador que dá apetite e convida ao exercício anteontem já livre da hipocondria de esse passeio com duas famílias alegres e distintas que muito me têm estimado pelo caminho entre torrentes de luz de tudo se falou principalmente de política dos comícios republicanos em todo o país de um grande banquete republicano em Lisboa da terrível crise do Douro chamam assim a região vinheteira de que a régua é centro da vinda de Lube à capital portuguesa e por fim dos últimos versos das últimas modas dos últimos ecos da vida de Portugal a pronúncia dos reguenses é pitoresca tem alguma coisa de estrangeirado os ditongos em em pensamento pronunciam eles como se fosse pensamento mas a sua vivacidade não exclui neles a propriedade de linguagem predominantemente na gente culta uma das senhoras que iam no bando e por sinal lindíssima de uma elegância absoluta havia muito que me distinguia com observações intencionais de curiosidade numa intimidade confiante e honesta não é verdade senhor de Moagenie que tem encontrado só mulheres ignorantes mas não minha senhora pelo contrário ora ora diga tudo a mulher portuguesa quando muito fala de figurinos o pior é que só conhece os de há 10 anos em Paris minha senhora não tem que objetar isto é assim mas também há de deixar de o ser ah vossa excelência crê creio que a mulher em Portugal se dispõe a ser digna da humanidade por isso senhor de Moagenie a minha pátria não está perdida que profunda filosofia nas suas palavras minha senhora chame-me simplesmente Isabel é o meu nome e voltando ao assunto isto não é filosofia isto é verdade isto é observação não temos outro mal que não seja a falta de instrução e de educação nós as mulheres somos nisso ainda mais pobres do que os homens mas muito mais ricas do que eles em amor torturando-nos a pensar na causa da nossa decadência nacional e tendo-a conhecido tudo em nós é vontade de dar-nos cidadãos másculos positivos bons dignos da felicidade humana admirável alma a sua Isabel a minha esta ao seu engano a nossa com as diferenças naturais do temperamento e ambiente a mulher portuguesa tem tudo no caráter que pode definir-se com estas palavras ternura adnegação paciência há entre nós na verdade estéricas muitas estéricas mas veja o senhor de Moageni que pende mais para Teresa de Jesus do que para Catarina de Medici ou para Joana de Nápoles o que nós pedimos para ser honestas não é dinheiro joias sedas é amor um amor exclusivo ardente dedicado puro gostamos de mandar mas sabe onde? nos corações são mulheres do lar mesmas masculinizadas por exageros desculpáveis sabia que Angelina Vidal escrevendo belos poemas comédias e artigos faz os seus vestidos os seus chapéus e até a sua cozinha? Beatriz Pinheiro que me diz ter conhecido em Viseu senhora de face tão pura cabeça tão escultural poetisa e filósofa de um espiritualismo tão santo é adoravelmente a mais cândida e sensata das donas de casa repartindo-se entre o amor de seu marido Carlos e a ternura de seu filho Rui com uma limpidez de alma tão sem mácula que parece um modelo divino Ana de Castro Osório a esposa extremosa de Paulino de Oliveira Carolina Micaelis e Maria Pinto Figueirinhas Maria Onil Maria Amália Emília Patacho e tantas oferecem igual exemplo Maria Veleda professora escritora é de lendária a abnegação familiar Ora isto vem das qualidades da raça que seríamos nós pois se o Estado nos auxilia essa instrução e a educação aonde não chegaríamos nós? diz bem Isabel mas se o Estado nos despreza se nos ridiculariza até as aspirações mais santas nós saberemos conquistar a posse plena dos nossos direitos assumindo a compreensão melhor dos nossos deveres e levando-a até ao seu horizonte condigno ampliando-a e iluminando-a tem pois esperanças? as maiores vamos propagandizar entre as famílias a causa da instrução todas tacitamente de acordo nós seremos senhor de Moagenie o apoio certo constante apaixonado dos anelos do nosso povo que pede a luz do espírito o pão da inteligência a vida da alma creia que sem nós fracas como somos não há força possível encantam-me as suas palavras mas há algum sinal de propaganda? pois não vê o professor primário não pede a justa melhoria dos seus vencimentos e crê que ele tantos anos resignado heroicamente imulado teria a força precisa para a reclamação tão unânime se não contasse com a simpatia das famílias e portanto com a inteligente solidariedade das mulheres julga por ventura que sem a mulher há opinião duradoura contudo o governo nega-lhes justiça não sei nada de política mas senhor de Moagenie governo que fera um direito assim integrado nos corações femininos assim patriota e humano é governo morto por mais que pareça vivo não governa sempre quem manda governa quem pensa governa quem ama reflete Mariette sobre estas palavras de regresso à régua avivei com a bela Isabel a interessante conversa e hoje prestes a seguir para o porto depois de me despedir de tanta boa gente creio que tudo me vai confirmar as eloquentes esperanças desta encantadora dama do peso da régua não achas cada vez mais interessante a mulher portuguesa anseio por notícias tuas por isso chegado ao porto onde me demoro te direi logo a direção mil saudades do teu V M quem é que quer comentar desculpem estar sempre a interromper mas gostava primeiro de dar naturalmente depois se a Alexandra puder transmitir os parabéns por deliciosos a leitura que a Catarina fez de um texto muito interessante um dos vários pseudónimos do 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 Agostinho Oliveira que é de facto um homem extraordinário o José Agostinho Oliveira é um homem extraordinário de Lamego que cria várias personagens é provavelmente um dos homens que escreveu mais no a seguir a Camilo Alberto Pimentel é um dos escritores mais prolíficos portugueses e criou esta mulher de Portugal que percorre o país fazendo um paralelo com o homem em Portugal portanto ele tem duas coletâneas de viagens por Portugal sob visões diferentes a mulher e o homem e este texto é espantoso porque de facto ele descreve não só a régua de uma forma extraordinária mas também depois coloca a mulher na régua na mulher portuguesa a falar e a discutir consigo mesmo e acho que é um texto interessantíssimo como de resto toda a obra de José Costinho Oliveira que é praticamente desconhecida eu creio que mesmo em Lamego a figura dele está um pouco obliterada e seria interessante reavivar porque ele é sem dúvida alguma um dos homens que mais escreveu escreveu de tudo desde romance a crónicas história de Portugal exatamente é um homem extraordinário crítica literária ainda há dias estava o grande exército peço desculpa por interromper não faz bem faz bem José Costinho Oliveira boa noite a todos agradeço o convite a Alexandre muito amado e cumprimentar quem nos está também a acompanhar mas de facto José Costinho Oliveira é um grande escritor holandescense é um ilustre desconhecido salvo eu que tem mais de 100 150 obras publicadas é uma coisa imensa a biblioteca municipal também tem algumas obras não tem tudo mas é de facto um desafio estar de facto à procura constante eu digo eu costumo dizer que estamos sempre à caça de documentação sobre Lamego há várias pessoas de facto que são lamecenses e que sentem Lamego com uma paixão tão grande que passam a vida a procurar toda essa informação é a par dos egos de Oliveira há outros escritores de facto como o padre António Oliveira como o Jerónimo Cardoso como o Zepina Manírica etc etc que merecem de facto essa recuperação do esquecimento e serem valorizados como autores de Lamego e como de facto autores de um património que é fundamental para uma época em relação ao texto eu só queria deixar aqui uma questão o texto é lindíssimo mas a minha dúvida é quando as pessoas que não são de Lamego e agora tirando aqui desviando um bocadinho a agulha da régua para Lamego e leem os textos que estão na sua antologia na antologia do Muno Rezende como é que eles se identificam com Lamego se não conhecem ou seja ou é a força da palavra e da literatura que de facto tem qualidade que prende o leitor ou se a pessoa que lê não tem as referências lamesenses não conhece a avenida não conhece o escador não conhece o santuário não tem a nossa matriz cultural a nossa identidade não conhece a nossa memória coletiva será que tem o mesmo impacto sobre esses leitores que não se identificam com Lamego será que tem o mesmo impacto sobre nós que nós conhecemos e que nos identificamos quando estamos a ler isto nesta perspectiva de que essa imagem que é criada sobre Lamego partindo do texto descrito é uma imagem que nós construímos porque também nós nos identificamos com ela temos esses referenciais as pessoas de fora identificam-se com essas características lamesenses ou ou dão valor só à estética e à qualidade literária como disse o João Pina de Moraes com o Santo Clabeu com aquele poema fantástico porque a própria palavra e a própria construção da escrita digamos assim a construção literária tem um valor tem uma gênese de qualidade tal que toda a gente gosta de ler eu estou a fazer esta pergunta na perspectiva do leitor e do impacto que tem de facto essa imagética que os escritos sobre o Lamego podem fazer na cabeça das pessoas quando estão a ler este escrito não sei se o João Pina de Moraes pode dizer algo sobre isso bem se bem entendi a sua questão é de facto há leitores diferentes para leituras diferentes ou seja é claro que um leitor de Lamego vai interpretar os textos de uma forma diferente vai projetar talvez os lugares e memórias naquelas naquelas palavras e também nas imagens como digo são sempre uma escolha eu não sou de Lamego mas por isso também acho que distancio-me um pouco dessas questões mais bairristas mas acho que Lamego tem pelo menos através da antologia a possibilidade agora de explorar outras imagens não só os dos próprios lamecenses sobre a sua cidade mas de alguém que lê de fora e que quer conhecer alguns aspectos porque os textos são tão diversos que não há possibilidade de se fazerem comparações até de descrições entre eles primeiro são de cronologias muito diversas referem-se muitas vezes a aspectos particulares da cidade outros ignoram-nos portanto há ali pano para mangas e eu acho que aquela antologia até possa ser redutora e ter alguns aspectos que pudessem ser mais explorados digamos assim mas para um visitante ou para alguém que não conheça o Lamego pode ser uma oportunidade excelente para tirar partido de algumas imagens que imagens mesmo não só as imagens que estão em apêndice mas também imagens que a literatura nos permite retirar e pronto é a escolha as antologias são sempre escolhas e como digo é a escolha foi a escolha possível entretanto já encontrei outros textos interessantes que poderiam ter ingressado na antologia e creio que ainda vão aparecer mais nós estamos num tempo em que agora as coisas aparecem muito mais facilmente através dos meios digitais é mas acho que pronto é um ponto de partida e na introdução justifico isso como uma escolha e as escolhas têm sempre as suas razões e também naturalmente podem ser criticadas e mais tarde podem ser suplantadas portanto entenda-se que eu não estou a criticar as escolhas antes pelo contrário claro claro leva-me aqui a uma é um pensamento que hoje depois quando estava a abordar ou pensar sobre este webinar eu pensava o seguinte mas que terra é a nossa que tem Aquiline Ribeiro tem Miguel Torga tem Abel Petelho tem João Luís Correia a escrever sobre si próprio tem por exemplo Teixeira de Pascoais que numa viagem relâmpago descreve o Lamego de uma forma única portanto as outras terras também têm se calhar às vezes não somos tão pequenos mas nem somos tão grandes mas deixa essa marca nesses escritores de vulto de facto deixou e nos ajudam a criar esta imagem que é uma imagem de uma cidade que marca as pessoas que faz com que existe uma relação muito própria com as pessoas hoje por exemplo só para dar não quero monopolizar o diálogo mas hoje a escritora que nós tivemos na semana da leitura veio de Santarém e eu fiz esta simples esta simples pergunta qual foi a sua reação quando chegou o Lamego e fez a curva do museu e naquela primeira retunda olhou para toda aquela envolvência e toda aquela abertura do Lamego e ela disse que foi uma foi uma reação de surpresa de facto e de impacto positivo de uma cidade tão bonita que vocês têm e portanto essa imagem também não é só pela literatura que eu presfaço mas também por todos aqueles que nos visitam e portanto eu não sei até que ponto cidades como Lisboa Coimbra Porto são muito cantadas e são muito exploradas pelos escritores mas porventura cidades da nossa dimensão deverá haver poucas neste país que sejam tão valorizadas por estes grandes escritores essa é uma propriedade eu posso não sei se posso só dizer a questão do Vítor Revelo é muito interessante porque toca os problemas da experiência a experiência pessoal ou seja e da arte que é outra coisa a arte é uma simulação é uma simulação da realidade não é outra coisa acho que é a literatura a arte em geral a experiência pessoal que nós temos e com a qual medimos as coisas tem a ver com as nossas mãos os nossos olhos o corpo e a experiência de uma história é natural que quem não quem conhece a cidade sinta de maneira diferente quem não quem não a conhece ou quem viveu quem não viveu isso é verdade para qualquer cidade eu estive a apresentar um livro de um amigo sobre o Porto como uma cidade é uma cidade única também mas se virmos Istambul do Omar Pamuk também é uma cidade agora são escalas e estruturas de conhecimento diferentes que implicam uma consciência de uma experiência pessoal vivencial sensorial emotiva física e espiritual ao mesmo tempo a arte é outra coisa dar às pessoas possibilidade de criar e sonhar uma outra realidade é aquilo que fazem os escritores e os poetas os poetas são todos em geral os atores os coreógrafos os bailarinos os artistas plásticos enfim os realizadores sei lá o João Botelho podia fazer mais coisa sobre Lamego no cinema é um bom autor e gosta da terra acho mas é uma pergunta muito interessante a que fez o Vítor Revelo eu tenho muita sintonia com a questão que colocou sobre a experiência de olhar de fora ou de olhar de dentro e no fundo é válido e é legítimo em qualquer circunstância nós podermos sentir pensar e discutir e expor o nosso pensamento quer tenhamos tido essa experiência porque cada um tem a sua independentemente do lugar onde nasceu mas ouvir falar da régua Pão Lamecense é diferente do que para quem não foi nunca ao Douro ou Amarante que é uma cidade fantástica também no trajeto quando se fazia a estrada não havia autoestrada e havia uma paragem obrigatória com o Amadeu o Pascoais enfim tantos artistas a Agostina mas Lamego é uma cidade com uma cultura e uma história que precisa ser ainda trabalhada e cultivada gostei muito dessa questão desculpem o tempo eu também aproveitava e pronto também gosto particularmente deste texto e também reitero o que o Nuno Rezende referiu sobre a leitura deste texto pela Catarina Requejo e eu conheço a Catarina desde desde a escola primária e que com dificuldade via outra pessoa a ler este texto que sempre foi a colega mais culta que mais lia a mais feminista a mais reivindicativa ainda hoje tem um papel de grande militância feminista e dificilmente via outra pessoa a ler este texto e realmente deu um sentimento e ela viveu em uma mulher de muitos anos e que realmente é um tom muito interessante este texto e também fiquei não sendo feminista e penso que homens e mulheres têm que ser reconhecidos pelo seu mérito mas muitas vezes já mudou também a pensar quando vejo algum encontro e o Vítor Revel não me deixa mentir que quando vejo muitos nomes de homens seguidos então falta mais mulheres falta mais representatividade de mulheres e curiosamente ao juntar-nos este painel só houve uma mulher e não se esqueça que é um homem a escrever sobre o seu dólar de uma mulher exatamente isso é interessante e também comentando pronto e também de alguma forma este este texto é um pouco uma homenagem à mulher de dor à mulher portuguesa a todas as mulheres e também comentava com o Francisco Clarange e agora o Vítor também ainda bem que referiu isso que o José Agostinho de Alivar escreveu O Homem em Portugal e curiosamente não é um texto interessante temos aqui um feminista convicto a escrever no início do século XX que era isto não sei se deixei-me só de chencar também temos a Emília Sousa Costa que é uma feminista também fantástica do princípio do século XX embora com uma matriz também um pouco mais penutada com o contexto social da época etc mas uma mulher muito à frente e teve um papel muito importante na promoção da leitura criando bibliotecas apoiando a edição de muitas obras e também era uma adolescência e pronto e de facto vosgou também onde ela vivia é de facto um mundo à parte quer dizer é uma proximidade que se tem com os centros de decisão e com os apoios e ela fez um trabalho também fantástico também publicou muitas obras diria também que estamos perante mais uma ilustre escritora desconhecida na maior parte dos lamescentes e não só e também portaria promover então iremos dar continuidade e convidava o nosso Anísio Saraiva para ler para partilhar connosco um pequeno enxerto de de retratos de Ricardina Camilo Castelo Branco que quando sai deu grande dissabor porque partiu de uma encomenda esta escolha de partilhar de uma encomenda justamente por ter uma passagem no antigo passo episcopal quando fizemos o lançamento da antologia fizemos uma pequena leitura desta passagem no antigo passo episcopal que é hoje o Museu de Lameda e por esse motivo não quis deixar passar nesta conversa sobre a literatura do Douro esse pequeno enxerto espero que me perdoe Anísio claro estás-te completamente perdoada é um gosto muito obrigada pelo convite antes de meia gostaria de me confirmar se estou a ser bem ouvido ou não sim Anísio sim obrigada obrigada pelo convite como dizia foi muito curioso este repto que me lançaram de ler este excerto de Doutor de Ricardino de Camilo de Castelo Branco claro entendi possivelmente o recorte espacial não só da cidade não só da sede de espada mas sobretudo o diálogo que se estabelece entre o Bispo de Lamego e o Abado de Pinheiro do César de Museu mas concretamente Leonardo do Pedro de Queiroz num passo episcopal não querendo pessoalizar demasiado aqui esta abordagem mas sim damos-lhe um recorte mais amplo damos-lhe um recorte crítico mais amplo é um espaço particularmente que me diz bastante pelo tempo também dediquei ele pelo interesse que me sempre suscitou naturalmente ao longo da história desde a sua configuração medieval e naturalmente mas este certo que clarei de seguida indevitavelmente ilustra e me remete para um Douro desde logo para um Lamego do antigo regime e para um Douro e para um Malamego romântica dramática hipiscopal hipiscopal mimástica sem várias bandeiras e que me levariam seguramente ou levariam muito tempo de análise e de debate porque aqui está tudo talvez Lamego como já se falou aqui Lamego ilustre Lamego culta mas Lamego poder o Douro poder o poder plasmado ou personificado precisamente pela série hipiscopal pelo estatuto de série de Cesana e todo o poder da atração que em torno dela acontecia a atração desde logo em torno da rede monástica também e depois toda a sociabilidade e a sociabilidade romântica que o Camilo Castelo Branco também retrata eu confesso que não sou propriamente um leitor fervoroso de Camilo mas acho que Camilo persegue-me desde o momento desde o primeiro desde o meu primeiro meu primeiro contacto com o amor de perdição aquilo engosteou a minha confesso até precisamente ao percurso de vida e onde eu agora me encontro mas propriamente em de vida quis adedita ou não que ele viesse morar fixar residência precisamente enfrenta um jazim que serviu de palco para mais um de mais que o Camilo o Camilo Castelo Branco e mais uma vez o Nuno está a sorrir não é? tu sabias disto não? e dizia eu o que? dizia precisamente que cá está mais um enredo mais um argumento em torno de relações trágicas relações amorosas proibidas e trágicas que no caso concreto ao contrário do retrato de rica vina que terminou num estere das chagas de lanedo este terminou numa mina d'água e com disparos com uma descarga de distinguar dos caçadores que mataram o amante que se estava refugiado enfim eu vou ler o certo e de seguida depois poderei fazer mais algumas considerações o abado rasgou a carta de três repuxões e começou a enfiar as pantalonas esperou a luz da manhã e chamou Norbert mandou selar os dois machos foi bater à porta de Eugênio disse-lhe que ia para fora e jornadeou para o Lanete escavalgou no pátio da residência episcopal era noite enviou o seu nome o bispo precioso do hóspede acercou-se de famos e mandou entrar à sua presença o abate de espinho apenas se defrontaram os olhos do padre Leonardo e os carlados que as incendidas galtas ativilavam paulhas batejavam nas cordeveias e pescoços esticadas pelo fluidez do burgonhinho onde as vozes se repasavam abafadas pelo rancor ou por lado esperado não sem assombro o estalar daquela borracha estourou enfim perguntando com que direito lhe era roubada a mãe de suas filhas a inépcia da pergunta que o seu religioso quem roubou a mãe de suas filhas a mãe de suas filhas é uma pecadora nem ceda de um padre e padre pastor de almas é bradou o padre o abado pois se é inclino-se de Deus como ela quem é Deus é a vossa excelência tornou-o clérigo Deus é aquele e apontou para um retábulo em que se figurava o lance do orto de Getsemane padre Leonardo não seguiu de olhos o dedo indicador venerando por lado deu dois passos trémulos apertou entre as mãos com bolsa do chapéu de seda e roquejou sabe quem sou eu já recebi a notícia do seu nome de senhora vado espinha não sou vado espinha sou homem e como homem o meu nome é Leonardo Botelho de Queiroz guardo bem de memória este nome senhor diz seu nome não me pertence respeito a jurisdição do seu por lado senhor vado quero recomendar-se ao senhor dispo de Viseu que me dizem ser bom teólogo e exemplar príncipe da igreja no entanto direi ao senhor Leonardo Botelho de Queiroz o que se diz a todo homem vicioso corrompido misi penitentiam averitis omnes militer perivitis palavras de São Lucas senhora Varo falava dos apóstolos senhora Varo o padre Leonardo não sabia bastante o que sem embargo percebeu que o bispo lhe aconselhava a penitência com o que expirou uma guinada de risicínio e voltou as costas ao respeitável administrador dizendo nós conversaremos em idioma português senhor bispo necessário lhe será senhora Varo de Pinho replicou suave e riz ao outro lado já se tinha divulgado em Lamego a chegada do consorado Valeritão por ali na necessidade afamara o nome com facenhas condignas e outras atemissadas da igreja os parentes esperavam atemonizados de fronte do passo e lastimavam a posição perigosa do bispo saíram -lhe ao encontro quebrando-lhe assolos com judiciosas reflexões tendentes a convencerem-no da desairosa saída que ele ia dando em conjunção da tamanho no mundo por si e mais ainda para a dona que o instrumento e o instrumento aparentado naquela terra reduziu-se algum tanto a base assediada de cavalheiros e senhoras dos primos às quais prometeu portar-se de modo adequado ao seu nascimento de estado levaram-no pelos brilhos e heráclicos a noite desvelou-a cansado de espírito e necessário de corpo resultas do muito que chutaram no mancho por aquelas pinhas cosas novos legras de sua casa alameira solnado saiu do quarto furtivamente e caminhou-se ao convento fechado esperou que se abrissem as portas e anunciou-se a sua filha conduziram-na ao locutório onde já o esperava rica e terminei agora aqui a leitura de excerto e precisamente começámos no passo do lameiro e terminámos no locutório do mosteiro das chagas do lameiro onde estava Ricardina é onde tinha recolhido Ricardina mas também sua mãe e foi este precisamente o cenário com que se deparou o nosso bar de marinários do tempo eu diria que isto é um é um dor e um alameiro que gostaria também de ouvir a vossa opinião mas ainda está muito marcado precisamente nas pedras e nos edifícios religiosos e monumentais que o alameiro é catístico um amigo e do que o amigo tem boas referências aquele amigo austero que eu recordo em criança que eu estava num pequeno pensado alguma vez que o amigo se cruzasse numa destino académico como cruzou mas eu recordo perfeitamente ver uma cidade onde de alguma forma esta este cenário que me olhame ainda estava bem presente a austeridade de oriência a austeridade da igreja os costumes a necessidade da aparência o Portugal do interior o Portugal de outros tempos sem dúvida e isto de facto cá está acho que está bem presente está bem presente aqui como também está bem presente e é bom de verdade do lado esclarecedor esclarecido melhor dizendo do bispo de Lamego ao bisco padre de Lamego os bispos de Lamego deste período ao garantir o regime em particular naturalmente exceções houve mas no seu conjunto de facto constituíram um escola que projetou o território projetou a cidade e projetou o Douro pela sua postura esclarecida ilustrada é sobre tudo isso e por aqui me fico por enquanto seria o importante também de vos ouvir e de gastar com algumas mais propriamente um comentário fechado tentei com isto deixar algumas algumas beijas para podermos realizar eventualmente sobre este excerto de Ricardo e o tratado de Ricardo que é muito importante Obrigado Obrigada Gostei muito é um texto que nos traz uma paisagem social e humana que é marcada e referiste pela paisagem arquitetónica e pela pela paisagem geográfica da cidade não é? Isso é muito interessante até que ponto é que uma paisagem social e humana é influenciada pela paisagem natural e arquitetónica acho que acho que acho que acho que essa paisagem muito sociável não é? Sim essa paisagem essa paisagem marcada inevitavelmente num douro num douro árido num douro rural num traz os montes que também não ficava propriamente atrás eu diria que seria precisamente uma cidade que marcava que não é? se eu atravessaria o Douro do norte para o sul inevitavelmente marcada e agora com conhecimento mais 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 próximo do Trados de Monte e do Trados de Monte não muito distante do Douro estou no Virago no Alstambla estou a 20 minutos 30 minutos das modernas estradas na verdade do Douro mas inevitavelmente o contraste monumental o contraste social o contraste religioso é brutal aqui cá está Camilo não vem não vem não vem enriquecer a sua prosa enriquecer a sua literatura com precisamente com o peso da igreja como sempre teve sempre existindo e com as repercussões que teve a nível cultural político social aqui sobretudo a nível social porque não havia essa cor não havia essa monumentalidade e não havia esse pendor que a igreja determinou e precisamente estou a falar estou a me referir no caso concreto ao escleto que se passa aqui em virar próximo de chave e a oposição daquilo que está com a cabina dando essa cor dando essa cor dando esse espectro tão tão variado tão rico mas também eu diria é assustador de alguma forma pela respectibilidade do poder das instituições da representação das instituições para os aliados poder esse que o abado tinha não temeu afrontar e também é interessante que ensinou essa questão reparem é um abado naturalmente estamos numa fase de uma decadência de costumes bastante acentuada claro que este romance foi publicado em 1868 a igreja passava numa fase já e sobretudo até mesmo o tecido monástico do amigo da Estrada do amigo do país inteiro já estava numa decadência bastante acentuada estava-se completamente desbaratado praticamente as estruturas já não existiam propriamente mas claro que aqui em Portugal do século XVIII e aqui em Portugal dos inícios do século XIX certamente bem patentes no retrato de Ricardina nesta também nesta corrupção de costumes nesta decadência de costumes em que temos um abado amacevado e um abado de pai de filhas que enfim curiosamente nada disto é estranho é esbruxo isto é uma matriz que perdurava no nosso país não era apenas a panagem do Portugal católico isso era comum noutras latitudes e noutras fronteiras mas recordo-me perfeitamente de ter cruzado com um violão da Sé com sete filhos e ultimato perdão de Inísio este início de sete cartões mas cá está isso é apenas uma questão tituresca aqui em concreto temos um abado que vem do século de Viseu que vem precisamente pela medo que aqui tinha-se repelido a filha ao mosteiro de chegar e pronto não ousou expor-se perante o risco do amigo expor a sua falta de qualidade e qualificação para a consura mas também espoderadamente expor a sua concluída a sua a sua a sua irregularidade que gostamos com a sua a sua amante e os seus filhos e depois toda a toda a estratégia de casamento que eu pretendia com ele e acabava por ser praticamente uma estratégia comum e um decalque de aquilo que acontecia no tecido social de destaque mas com isto eu não quero deslongar demasiado era só dar um pouco mais de substrato aqui o que estavas precisamente expor a deixar-nos em relação a essa a essa paisagem que me retrata aqui muito bem eu queria dar só um pequeno contributo sobre o impacto dessa paisagem urbana e a arquitetura do amigo toda a sua monumentalidade tem gênese num abraço muito especial entre a Biocese e o poder político municipal e a sociedade civil a Biocese é de facto um prior à própria fundação do país portanto à própria fundação eventualmente numa cidade do amigo dita cidade mesmo em termos medievais portanto tem uma marca muito forte de facto no nosso comportamento social naquilo que foi construído nós olharmos hoje para o amigo a maior parte dos seus monumentos são de caráter religioso portanto evidentemente e ainda por cima numa grande concentração porque o amigo sempre se caracterizou por ter dois espaços sociais nomeadamente o do castelo e da cidadela da parte de cima e depois o arrabalo da Sé com o Cote da Sé num bairro muito mais aristocrático etc e essa relação ainda hoje se sente na minha desta opinião ainda hoje se sente que de facto a parte baixa da cidade é um lugar de encontro social em que as pessoas até têm mais cuidado com a própria forma de vestir a própria forma de estar etc com esse comportamento social e a parte de cima é muito mais urbana muito mais próxima do poder local porque sempre foi uma zona de mestreirais e de comércio e de venda etc mas em relação a essa característica dessa importância da igreja nesse texto do primeiro castelo branco ele fala de facto no convento das chagas que foi um convento extraordinário pronto infelizmente nós só temos neste momento muito pouco daquilo que sobrou mas há um livro e pronto era para fechar um bocadinho essa ideia há um livro de um autor chamado Rodrigo Cunha que foi um padre em Vila Nova de Paiva e que também foi padre aqui numa penso que em Lalim na freguesia de Lalim que escreveu A Fidalga de Balsemão que é uma espécie de drama um dramalhão como se costuma dizer que se passa de facto com uma fidalga que foi colocada no convento das chagas mas a curiosidade é que essa obra passou nas rádios na altura na década de 50 60 como radionovela e também é um elemento desconhecido em uma parte das pessoas e é ela não é de Lamega da zona do Monte Muro mas também caracteriza muito bem toda essa estrutura social o comportamento o querer ter um brasão o querer ser fidalgo etc, etc e o querer fugir do convento para casar com alguém de classe superior é uma história muito interessante e a aparência e a aparência e a aparência a preocupação enorme da parentela do nosso Abad e do nosso Abad Tinho precisamente para se manchar a reputação o comportamento dele para se manchar a reputação do resto da parentela que viviam lá mesmo e que tinha um nome que tinha um nome fica esta nota que também esse livro é muito interessante para quem quiser consultar e ler muito obrigado também me cabe pôr um bocadinho ordem na conversa já vamos com uma hora e meia e ainda temos muito para ainda temos mais alguns textos para partilhar e então desta paisagem social e humana iríamos ouvir e partilhar o Diálogo entre o Douro o Doiro e o Marão de Pina de Moraes pelo Tiago Salazar e será que é um texto sobre a paisagem natural vamos ouvir Diálogo entre o Doiro e o Marão Adeus Marão Adeus Rio Doiro Há tanto tempo que aqui passo Bem podias ser meu amigo Nunca te fiz mal Nem eu tampouco Não digas isso As tuas fragas talham-me mil gumes pelo caminho A minha água é carne macerada forma a todo o tempo e eu sou de feições eternas Orgulhoso escravo Não queiras mal à pobre água Eu água pobre gota de água Pobre gota de água que venho do coração das fontes e do coração das árvores que para me dar ao sol me transformo e amplio a erguer braços de nuvem e flancos de espuma que para me dar ao sol me desgasto assim como uma perla se desgastasse à luz de um olhar Eu pobre gota de água que para me dar ao sol venho de longe da escuridão perpétua pela mão do destino e rolo impiedosamente sem contar o tempo e sem perder a esperança até encontrar uma raiz escura que me tortura e que por fim numa gruitaria de folhagem à cruta mais alta de um negrilho me arremessa ao sol que me aquece que me beija e que me leva não queiras mal eu água eu pobre gota de água sem amar olha marão custam-me os lábios em cada beijo e perco os braços em cada abraçar ouve-se um fragor de casquinada titânica e eu não sei o meu corpo é todo estremecente não me escutam têm medo de me ouvir quando a luz bate e rebate os meus flancos são paredes de um sino nunca me viste de dalmática de púrpura estender ao sol abrindo o cofre da minha avara joalharia repara a entardecer de todas as cristas que do oriente até aqui ao bordo do mundo só conhece a minha é derradeira por isso o sol passa para e coroa a minha fronte sou um rei não sabes nada da estranha aristocracia da fraga tu amas o sol eu rio amo a altura eu sou marão e isso basta-me uma dádiva perpétua e eu a perpétua conquista sabes lá estranhar a dor da minha revolta para me erguer até aqui o que foi o sonho em prometeu é em mim carne viva cala-te tu esqueces que eu sou água e de água é feito o mar o mar é grande quando me copia sabes lá marão que alegria quando chega ao mar que imensidade há barra espuma de esponsais e depois onde eu vou impetuosa ou branda seruba ou violenta a minha vida é um cruzeiro cada uma das minhas gotas é um axévoros errante e sem caminho ai praias praias lindas praias sinistras praias ardentes e praias geladas a luz desce num mistério de penetração e eu mudo sempre de forma de movimento e de cor pedraria errante não adivinhas que trago uma ansiedade sepulta no meu seio quando a regila me fatiga e as praias me prendem como se fossem mãos eu subo mais fina mais leve de asas miudinhas eu subo para o céu libera e liberta eu sou sonho de água sou desejo sou oração e pela madrugada pôs-o como um beijo sobre as folhas verdes a matar as saudades de ter sofrido nas suas raízes e um dia ter fugido eu marão divido e parto a luz melhor que uma lâmina de aço e talho de horizonte a horizonte em sete cores ogivando os céus o arco-íris a arcaria dos caminhos que cruzam os espaços marão um arco-íris inteiro numa gota de água que é do tamanho de uma areia eu vejo daqui rio-me do teu delírio tu caes e eu levanto-me mudas de forma e eu criei-as não tens lugar e eu escolhi este não tens cor tu mudas e eu eternizo-me a luz que te traspassa que se gera em cor no teu ventre de encontro a mim rasga-se numa sangueira e cai coagulada escura anda ver na cisterna sombria dos meus flancos tu daste a toda a gente e eu a ninguém tunante vadio quem é que alguém quer eu não posso Alexandra se me permite eu não posso deixar de dizer a leitura também transmite por favor ao Tiago foi foi muito boa e que de facto uma voz não querendo desmerecer este diálogo é uma voz muito apropriada não sei se sabem uma curiosidade etnográfica os rios têm género para algumas populações o Douro é masculino e há rios que entram no Douro como o Tâmega que é um rio feminino portanto há aqui um diálogo curioso entre dois grandes duas grandes representações se quisermos da região o Marão e o Douro que é um texto belíssimo quando descobri este texto fiquei extremamente agradado com com este com este poema e portanto acho que foi um texto muito bem lido e muito e muito interessante para falarmos sobre a paisagem do Douro para não particularizarmos Lamego eu percebo o Anísio fez de facto uma análise muito interessante sobre a força que Lamego tem de um ponto de vista de imagem quase monolítica e é de facto uma é um peso de séculos que é muito difícil de subtrair mas o Douro também tem particularidades interessantes que permitem fugir a esta presença quase multissecular de algumas instituições e curiosamente como o Pina de Moraes transforma dois acidentes geomorfológicos em duas instituições que são fantásticas que é o Marão e o Douro era um pouco por aí então se posso comentar mais um pouquinho queria dizer que o João Pina de Moraes é de facto um escritor fantástico além desta capacidade de escrever esta capacidade de descrição do Douro de facto o Sangue Pelo é um livro fenomenal ele escreve o trabalhador do Douro toda esta necessidade toda esta esta vontade e o esforço desta população não só de Lanier por todo o Douro em construir uma paisagem que é única e ela é de facto a expressão máxima na minha modestíssima opinião literariamente e nomeadamente nesse texto no Sangue Pelo onde de facto faz uma caracterização excepcional por este esforço humano na construção desta paisagem mas tem outras características o João Pina de Moraes comprova que Lanier também é Douro porque é o olhar de um lancense para o lado Douro e para o lado Marão como bem disse no desenho e tem uma outra característica muito interessante que é de facto ser um escritor do género literário que tem a ver com a guerra ele tem vários livros feitos tem um que se chama Alparopeite que é um livro feito praticamente numa das trincheiras da primeira guerra mundial portanto é um escritor de facto multifacetado com uma capacidade enorme além de ter publicado vários jornais etc mas tem essa característica de também escrever sobre a guerra quase quase indireto para se estamos a viver os tempos atuais mas não havia redes sociais na altura mas ele teve essa capacidade de expressar e há semelhança de um outro escritor lanocense mas já o David Magno que também tem essa característica de escrever de facto sobre toda a ambiência que envolve uma guerra e todas aquelas relações que se estabelecem e tem a capacidade de expressar todo esse momento que é de facto um momento difícil de atrocidades e de violência portanto também são escritores que merecem a leitura não só na perspectiva do dor não sei estamos a falar sobre dor e sobre imagem e sobre banheiro mas também tem este outro lado que acho que as pessoas também podiam descobrir esses dois escritores que são de facto muito interessante ninguém tiver mais nada a acrescentar então justamente Victor ia pedir a nossa descrição do amigo e voltamos ao amigo eu peço desculpa porque eu quando falo destas coisas entusiasmo um bocadinho e parece que estou aqui a tentar mostrar alguma coisa que eu não sou não falo disto porque é de facto o nosso dia a dia é sobre estes temas que nós vamos falando com as pessoas que nos visitam que procuram informação sobre o amigo portanto se escreva se estiver a ser um pouco chato de facto o livro que Alexandre propôs para a leitura é à semelhança desta imagem que está atrás de mim que é um documento eu não diria fundador da nossa história e da nossa identidade atrás de mim está um documento não sei se está invertido mas é é uma cópia das atras das cortes de Lamego com a qual nós temos uma relação muito ambígua mas seria o outro webinar mas é esta obra do Rui Fernandes a descrição de Lamego a descrição do terreno ao redor de Lamego em Duas Legas é de facto uma obra é uma obra emblemática e uma obra fundadora e caracterizadora de tudo o que era Lamego no século XVI é de facto uma fotografia é um retrato é uma uma impressão pictórica o que é que seja dentro desta desta perspectiva de criar na nossa na nossa mente de facto o que é que é Lamego naquela época é um livro que embora seja seja de 1532 eu já o compulsei na Biblioteca Municipal do Porto o original não existe é uma obra que foi copiada por volta do século XVIII portanto há dois documentos um que está em Lisboa na Academia de Ciências e outro que é que tem a propriedade por parte da Biblioteca Municipal do Porto portanto são até essas duas cópias são ligeiramente diferentes uma só tem uma mão por exemplo a de Lisboa tem várias mãos significa que foi copiada por várias pessoas mas isto para dizer que não é um documento não é uma fonte primária não é uma fonte primária e o Lamego nesse aspecto também vive um bocadinho disso há vários documentos que poderiam ser de facto fantásticos eu até diria documentos monumentos e que não existem ou pelo menos que se desconhecem como por exemplo a carta de Foral do Lamego não se conhece as atas das cortes por exemplo etc este livro é de facto tem essa grandeza para a história do Lamego porque caracteriza todo o século XVI há um outro há um outro que eu tenho aqui também posso mostrar não sei se conseguem ver não conseguem ver vou tentar subir mais não vemos o Lamego ah assim já vê é uma obra é uma obra lindíssima que se chama obra literária é uma é uma uma recolha feita pela Universidade de Coimbra sobre o todo o trabalho literário feito pelo Jerónimo Cardoso também no século XVI por isso é que eu estou a referi-la porque são duas obras coelhos portanto da mesma época e tem esta obra do Jerónimo Cardoso eu não conhecia tem a elogia mais antiga tem o louvor mais antigo à cidade do Lamego que era a terra a terra dele portanto a elogia chama-se a minha pátria e é uma coisa lindíssima e comparando a elogia do Jerónimo Cardoso e o Rui Fernandes portanto acho que se comprova um ao outro e o testemunho é quase que validado um pelo outro e é portanto um texto um texto escrito pelo Rui Fernandes que foi portanto era um estava ligado a a cuidar do verdade as idolonas etc etc trabalhava para o rei assim falando de uma forma mais simples mas que saiba não publicou mais nada portanto isso não publicou a minha dúvida era mas porquê que ele escrevia tão bem não é de facto no século XVI ele tem uma pena uma pena no sentido de capacidade escrita fantástica e de facto tem também uma que é uma característica muito lamesense que é acrescentar um bocadinho valorizar e demasia aquilo que nós somos às vezes não somos aquilo que pensamos mas também não somos tão maus como julgamos ser e portanto ele tem aqui uma certa hiperbolização portanto exagera um pouco do que aquele amigo e neste excerto acho que vamos perceber porquê até eu passo a ler fontes item no dito compasso há as mais excelentes fontes pernais que se podem achar e eu as quiser escrever por número mas não há maneira para se poderem contar somente com homens que bem sabem o circuito da terra as apodaram a cinco mil fontes em que há muitas destas fontes que o nascer onde nascem pode moer um moinho ou a zanha e muitas destas fontes são monstruosas para ver por algumas nascer em penedos e outras em pés de árvores e algumas nascem em alguns lugares em pés de nogueiras por onde os homens e as mulheres onde nascem e as continuam a beber são para todos e uma fonte nasce em uma serra sobre esta cidade a que chamam a fonte das guixas e nasce em uma laje que jaz alastrada no chão e lança para o ar como um torno de pipa e outras muitas destes deste jeito em penedos e a principal destas fontes é a fonte da Almodina desta cidade que é das mais excelentes águas que se possam achar e quer-se bebida em fresco porque é contra do tempo que no verão é tão fria que não a podem aturar e no inverno é muito quente e a água muito sadia e há outras muitas fontes que quase conformam a esta e destas fontes neste compasso há muitas e muito formosas lameiras que dão três quatro camas de erva de cegado no ano e a maior parte de toda esta terra terra erregada das sobreditas fontes nota-se de facto aqui o tal exagero o tal valorização portanto porventura em Lamego estamos a falar de uma descrição de toda esta região que envolvia Lamego temos que olhar para o Lamego neste século nesta época como de facto a grande cidade a ter a grande cidade desta região e o que é que era Lamego na época nós temos que subtrair à imagem do Lamego atual toda aquela zona da avenida toda a zona onde está hoje o pavilhão multiusos onde está hoje a retunda Fernanda Amaral etc toda aquela zona era fértil era agrícola e nesse sentido e era e tinha o Rio Por de facto Lamego na época tinha cerca de 7 pontes sobre o Rio Cora e portanto todo este título do rico pano verdura e cidade verde se calhar à época tinha de facto esse impacto e essa imagética porque o Lamego era a cidadela e de facto aquela zona junto à séca de tral e depois tudo o resto era verde e úmido e fértil era isso que era Lamego estas fontes esta exagera no sentido de caracterizá-la como uma cidade que tem muita água tem várias fontes não sei eu não conheço muito bem Portugal mas conheço algumas cidades parece-me talvez a cidade com mais fontes públicas onde as pessoas podem bom se a água tivesse potável digamos assim onde um nosso visitante poderia beber água numa fonte acho isso uma característica muito própria muito nossa que não existe e praticamente mais nenhuma cidade temos uma fonte de novidade de qualquer esquina é fantástico e acho que essas diferenças e essas identidades é que também nos fazem grandes e que nos fazem únicos e que também são um fator de atração e acho que podíamos valorizar um pouco mais isso e depois de facto esta referência à fonte das guixas eu sinceramente não conhecia mas depois de alguma investigação é uma fonte que existe na Gralheira na zona do Monte Muro e portanto este livro aponta-nos por essa razão para uma descrição de facto de uma zona muito envolvente de Lamego e real sendo assim de facto a importância que tinha tanto no comércio na ligação à cidade ao que é que era urbano há descrições das pessoas que entravam em Lamego no século XVII e no século XVIII por exemplo pela Rua da Seara e para eles aquilo era uma cidade com prédios enormes portanto o resto do país as coisas as próprias cidades também não tinham assim grande tecido urbano e Lamego já tinha e portanto tinha esse impacto nas pessoas nomeadamente pelo mundo rural e depois há aqui uma referência muito interessante à nossa fonte do Almedina Almedina quer dizer de facto cidade e esta era a principal fonte da cidade hoje desaparecida infelizmente mas há fotografias da fonte e da como aquela era mas ninguém sabe do seu paradeiro isto transporta-nos para aquela necessidade de que a literatura e este tipo de coreografia digamos assim caracterização de uma terra numa determinada época também tem um papel muito importante na promoção na defesa e na valorização do património e eu diria na recuperação do património porque se não tivéssemos este registro muita desta informação não existia e não era possível construir um pouco da nossa história e para mim de facto saber o que é que Lamego era naquela época do século XVI e que de facto tem uma valorização para o património documental de Lamego eu diria do Douro única aliás na esteira só para concluir na esteira deste livro toda a luta social política e económica de várias individualidades nomeadamente ali de meados ou no primeiro e segundo quartel ali do século XX procuraram que Lamego crescesse com esta importância fosse o centro de algo na nossa a visão a visão desses ilustres era um pouco centralizar Lamego na zona do Douro Sul e depois irradiar-se conseguisse irradiar para toda a zona do Douro até ao Porto toda a sua importância e essa foi uma luta muito bem caracterizada pelo boletim da Casa Regional da Verador que é uma obra também diria eu decisiva para quem quer conhecer a história do Lamego portanto é uma obra que merece de facto a leitura que ia ser diria eu quase obrigatório para todos os lamescentes para conhecerem um pouco o nosso passado e perceberem porque é que nós chegámos àquilo que somos hoje Muito obrigada Vítor Passar algumas então agora e sempre neste depois de um lamescenso convicto e de gêmea e bairrista vamos ouvir o João Morales ler umas certas terras devastadas do João do incontornável João Arusco Correia como é que alguém que não é do Douro lê e sente o Douro e também é esse o papel dos escritores fazerem-nos sentir os lugares conforme a sua sensibilidade e muitas vezes nos conduzem pelos destinos através dos seus olhos da sua sensibilidade e naturalmente que para alguém que é de Lamego escrever sobre o Lamego o sentimos de uma outra forma mas para quem não é de Lamego também sente pelos olhos pela escrita de quem escreveu naturalmente então Paula poderia pedir outra vez ajuda um curto texto de João Darújo Correia autor tantas vezes subestimado e no entanto um autor tão importante para o norte de Portugal essencialmente para o interior de Portugal um texto onde saltam à vista imediatamente três linhas de intervenção três linhas de pensamento por um lado a sua ligação à terra à geografia local por outro lado as constantes referências a todo um universo literário erudito a intertextualidade permanente que se encontra na sua escrita nas suas palavras e por outro lado um apego à justiça telúrica que o move e que o faz reivindicar o solo onde se sente realmente como é terras devastadas gente com olhos de ver e coração sensível que tenha viajado uma só vez ou muitas vezes na linha férrea do Douro terá reparado na magnificência de sucessivos rincões terá reparado por exemplo no ubérrimo torrão da rede não deixou de pasmar da fertilidade louca de leivas visitadas pelo rio em cada cheia grande benefício se é de raiva mansa isto é quando deposita os lodos sem levar consigo deixando-lhes o osso o riquíssimo solo agricultado há cheias e cheias há cheias que beneficiam e cheias que destroem não faltará quem se tenha sentido farto diante da fartura que os nateiros prometem fartura de tudo quanto há para sustento do homem animal de comer antes de subir a píncaros distantes do tubo digestivo essa fartura entra em sancho pança à vista dos nateiros Quixote que o acompanha não deixa de se extasiar diante do espírito feito árvore relvedo pendão de milho arvorado em guerra contra o mal poeta dos poetas quando Quixote é pura poesia ao viajar entre serras benditas dirá como Jacinto e Zé Fernandes interpretados por essa de Queiroz que beleza tudo isto que é sustento e formosura vai ser destruído por albufeiras filhas de represas construídas para fabrico de electricidade a jorros debaixo das albufeiras murmurarão se puderem murmurar uma palavra as terras alegadas porque é que nos fizeram isto nós que demos pão e outras bênçãos ao homem não o merecíamos somos infelizes sem ter feito mal haverá maior injustiça o murmúrio das terras alegadas se é que murmuram deve ser escutado se não murmuram falemos nós por elas falemos em nome dos jardineiros dos labradores que as agricultaram essa gente a parte do prejuízo real sofre em sua alma dor inconsolável ficou para sempre com as meninas dos olhos destruídas nunca mais verá as suas laranjeiras os seus pés de milhão e de batata nunca mais lhes poderá dizer com santo orgulho fui eu que vos plantei fui eu que vos sachei e amontoei com a minha ranhola toda a gente se volta para o sol que nasce ninguém se volta para o sol que morre mas que demónio o sol que morre também merece reparo é sol que nasce a barragem que mata o existente é sol que morre o lavrador que arrancará de desespero e saudade os últimos cabelos é de boa fé o homem que tudo perdoa obras de progresso é de boa fé absoluta nunca as analisa nem lhes mede o alcance dá de barato quanto provou durante séculos à palavra progresso esta palavra enfeitiça-o não espera o recuo do tempo as horas de corridas sobre a obra feita para verificar se lhe valeu a pena sacrificar o que tinha para adquirir o que não tinha é raro que torça às orelhas porque morreu antes de fazer exame de consciência ninguém se arrependerá suponho eu de ter contribuído para fazer do rio Douro uma portentosa fábrica de eletricidade ninguém se arrependerá de ter contribuído para tornar viável o antigo rio de mau navegar erguer a excomunhão de cima das suas águas malditas no dizer da cantiga não será motivo de arrependimento mas não falta por aí como sinal de nobreza quem atente no sacrifício de terras pingues ao sol que se levanta não falta quem atente no sol que mergulha para sempre na eternidade reparou no sol moribundo a América do Norte quando levou a cabo a portentosa canalização do rio São Lourenço Canadá e os Estados Unidos participantes da obra deliberaram não discutir não regatear não marralhar com os proprietários de terras sacrificadas cobriram-lhes sem questão os prejuízos mas fizeram mais acederam-se na reparação com generosas vertelhas destinadas a consolar os que se despediam dos seus amores a obra que tornou navegável o São Lourenço desde o estuário no Oceano Atlântico até os grandes lagos no coração no coração da América é uma obra de benção quando a rainha de Inglaterra e o presidente Eisenhower no dia 26 de junho de 1959 a inauguraram ninguém desfez uma figa o São Lourenço cheio de escolhos rápidos e cataratas deixou de ser via difícil para ser via marítima desimpedida leva o mar de todo o mundo com os seus navios até os centros agrícolas e industriais da América obra de quatro séculos de sonho com débeis tentativas realizou-se no século atual sem melindrar ninguém é obra de milagre se atendermos ao espírito comercial americano fico triste como a noite quando me entra na concha do ouvido o mínimo eco de desconsideração com o sol agonizante se me dizem que há sombra de questão entre uma albufeira e uma terra condenada a morrer debaixo de água fico triste como se me dissessem que o meu país é feira de ciganos fazer e desfazer nas orelhas do burro para melhor o vender ou para melhor o comprar será o nosso lema? triste lema não me saem da cabeça as termas do moledo que vão ser devastadas na sua parte mais rica pela barragem de carrapatelo se a companhia portuguesa de eletricidade responsável pela devastação a sincronizar sem que estiúncula bendita seja se fizer das caudas do moledo um brinco imitando o Canadá e os Estados Unidos no caso do São Lourenço bendita seja para todo o sempre mas se questionar se desfizer no alto valor das piscinas condenadas para as pagar barato não terei à mão palavra que lhe diga para lhe provar o meu desdém único ódio de que sou capaz bom se me permites Alexandre só um breve comentário é um o João o João hoje correio é mais é um excelente cronista ele destaca sobretudo no género crónica havia havia outros textos eu tenho a obra toda do João Rújo Correia como camilianista que sou e ele é um discípulo de Camilo tenho uma prosa muito interessante muito própria este é um texto muito crítico por causa de facto da transformação do Douro no Rio que nós conhecemos hoje e também foi por isso um pouco que eu escolhi e para evocar Francisco Laranjo faloem muito bem de historiadores que têm falado das convulsões do Douro como Gaspar Martins Pereira o António Barreto e de facto o Douro deve ser também penso eu recordado por essas convulsões e pelas grandes transformações umas ficaram esquecidas como esta luta em glória contra as barragens que obviamente seria sempre perdida ao início mas por exemplo outra que era a transformação de uma monocultura do vinho em policultura que se tentou fazer em várias alturas do século XIX depois da Filoxera e ao longo do século XX nomeadamente a introdução do tabaco aqui é um caso que pouca gente conhece mas que também deu origem a um romance muito interessante chamado Santo Fânia que é exatamente sobre a tentativa de substituir o vinho pelo tabaco e isso é curioso porque de facto nós estamos tão habituados a tópicos sobre o Douro o rio o vinho e aliás é um discurso completamente do qual é impossível sair que nos esquecemos que o Douro é mais do que isso e são pessoas e são pessoas que muitas vezes lançam mão da oportunidade que têm para sobreviverem era um pouco por aí que eu gostava também de chamar a atenção para algumas características dos textos como tu bem disseste Alexandre a questão da paisagem social muitas vezes com o cenário das arquiteturas que para nós historiadores de arte é tão importante mas esquecermos que sem pessoas essas arquiteturas não fazem sentido não e não precisas desligar o microfone pronto era só porque terminei a mãe não quer estar a monopolizar o tempo já vai já vai longo não sei se alguém quer a fazer mais algum comentário se não passaríamos já a leitura das cidades e paisagens pronto então não valia a pena mesmo desligar o microfone bem eu para encerrarmos de facto trago um breve texto de um escritor também pouco conhecido não é Lamsense é Aberense é um escritor que talvez seja mais conhecido pelo apelido Magalhães Lima porque ele é irmão do Sebastião Magalhães Lima um grande republicano que provavelmente o executor da república nos bastidores nós hoje sabemos que antes de outubro de 1910 o Sebastião Magalhães Lima andou a negociar pela Europa o novo regime para que tivesse a certeza que no 5 de outubro fosse reconhecido por um conjunto considerável de nações na Europa mas quer o Jaime Magalhães Lima quer o Sebastião Magalhães Lima são dois republicanos muito curiosos muito os verdadeiros apóstolos do republicanismo em Portugal não eram só republicanos eram mais do que isso traziam coisas novas nomeadamente o facto do o Jaime Magalhães Lima ser vegetariano curiosamente terem posições muito condicentes com a ideia do pantaísmo uma religiosidade nova que passava não necessariamente pela religião católica mas uma religião laica se quisermos e são de facto homens muito muito interessantes e só uma parte em relação ao que há um bocado se falou sobre Lamego ser uma cidade clerical com uma importância de facto onde a igreja tem uma importância secular mas é importante começarmos a pensar outra coisa Lamego criou grandes opositores à própria igreja criou ateus e agnósticos criou gente anticlerical muito importante o Pádua Correia o próprio Miguel Torga que passou pelo seminário que se tornou agnóstico o Aquilino Ribeiro um ateu de primeira água filho de um padre filho de um padre exatamente filha de um padre e portanto criou nós às vezes falamos esquecemos-nos deste mundo que há um mundo um pouco criado na sombra da importância da igreja mas que eu acho que é importante isso era uma parte eu vou passar a ler e também a contextualizar este pequeno livro é uma preciosidade é um livro pequenino escrito pelo Jaime Magalhães Lima numa viagem que ele fez à Rússia estamos agora com um tempo em que se fala muito na Rússia ele foi visitar Tolstoi isto é extraordinário no início do século XX alguém fazer uma espécie de peregrinação para ir conhecer o famoso Tolstoi e ele sai de Portugal por onde se saía em finais do século XIX inícios do século XX que é pela Linha do Dor Porto Salamanca e portanto quando o passa pelo Douro e é este exército que eu passo a citar quando ele chega ao Douro ele faz a transição da linha que vem ainda pelo Douro Litoral e que ele chama de Minho ele diz do Minho passamos à margem do Douro e às suas encostas devastadas pela Filoxera estamos em inícios do século XX a meu ver a paisagem carece de beleza a natureza menos consistente dos terrenos cistosos produz a moleza de contornos e a cultura fazendo-o dos montes escadarias destruiu toda a harmonia natural e substituiu a paisagem não por outra paisagem mas por cachos de uvas em prateleiras além disto os vales são demasiado estreitos e falta por isso a distância necessária para se ver bem as montanhas são de uso e de bom gosto as lamentações sobre a sorte infeliz do Douro e de facto os olhos menos penetrantes veem ali a miséria e a destruição de uma opulenta riqueza que nos seus melhores tempos deu ao lavrador uma vida sumptuosa mas estará o Douro perdido para sempre e as florestas e a aclimatação de plantas novas e novos animais assim como a giesta cresce por aqueles montes não haverá plantas exóticas de maior utilidade que suportem igualmente os rigores daquela região não tem os lavradores um vasto campo a explorar na criação dos pequenos animais como as aves e os coelhos não seria possível fazer grandes reservas das águas que no inverno correm em torrentes pelas montanhas se não me iludo os grandes maus da regeneração agrícola do Douro não vêm da sua natureza física de que com arte necessariamente poderíamos tirar proveito o grande embaraço é a falta de instrução e de capitais para restituir a cultura às suas terras agrestes e hoje em completo abandono é necessário que o lavrador saiba e possa e dado que viesse a saber em pouco tempo quantos mil contos de reis não custaria a empresa fim de citação e fim do texto o Jaime Magalhães Lima com o seu irmão foram os responsáveis talvez não saberão pela introdução do eucalipto em Portugal o eucalipto é uma árvore que prometia uma produção que não existia em Portugal do ponto de vista da madeira e depois do papel e quer o Sebastião Magalhães Lima quer o Jaime Magalhães Lima tinham conhecimentos que de facto lhes permitiram sugerir que o país recebesse plantios de diversas espécies e esta anotação que o Jaime faz em relação ao Douro é realmente uma solução que ele encontra para não lhe agrada propriamente as prateleiras de uvas que eu acho uma expressão deliciosa e que ele diz que poderia ser substituído por outro tipo de culturas exóticas ele não fala aqui no eucalipto mas creio que também estivesse a pensar nisso portanto é um final de leitura que eu acho interessante para nos pôr a pensar e se o Douro fosse em vez de um conjunto de prateleiras de uvas uma série de florestas de árvores exóticas para nós percebermos será que continuaríamos a gostar do Douro como gostamos com as suas uvas e os seus patamares ou prateleiras era um bocadinho esse desafio que eu deixava aqui e mais uma vez obrigado pelo convite pelo desafio e pela presença de todos e todos que estiveram connosco e particular os nossos convidados em direto e em interferido e está aqui o António Alves da Silva a pedir se pode ler uma coisa pequenina se for muito pequenina pode Boa noite a todos eu peço desculpa desta entrada desta entrada assim um bocado a socapa quero cumprimentar daqui desde chão um grande beijinho a Alexandre a grande mentora e prometeira destas coisas o meu grande amigo Francisco Laranjo que sou também desde aqui todos os outros Paulo, Vítor que já não vi há uns tempos aqui um abraço grande desde o Porto até Lamec que não me saio do pensamento mas nunca mas é interessante perceber eu fiquei tentado a ler aqui uma coisa porque o Douro o Douro então esta última intervenção do Nuno Rezende que também mandou o braço aqui é importante porque é interessante porque trata o Douro numa perspectiva de paisagem transformada paisagem transformada pelo homem o Douro não é o Douro é fundamentalmente uma uma paisagem humana não é natural a vinha não é natural a vinha é criada podia ter sido eucaliptos podia ter sido tabaco podia ter sido uma série de coisas os laranjais que vieram que vieram que vieram que vieram junto ao rio também também crescer o próprio o Douro só é natural hoje em dia o Douro é natural nos mortórios nas zonas que foram deixadas que foram deixadas deixadas a monte depois da filoxera é importante mas não só por isso também gostava gostava de ler uma coisa de alguém que também foi falado aqui do Aquilino Ribeiro e também fugindo um bocadinho de Lamego e da sua ligação ao Douro fazer a ligação e o Vítor falou um bocadinho falou um bocadinho de Lamego que tem a vertente do Douro e a vertente do Monte Muro e há aqui uma outra vertente de Lamego que é o seu lado do Beirão o lado da Serra da Nave o lado da Quilino que é algo também muito interessante e eu por causa dessa transformação tenho aqui um excerto de um livro da Quilino que se chama O Homem da Nave que é sobre exatamente sobre a tentativa e a transformação da Serra das Terras do Demo em algo mais humano interessante eu vou ler muito rapidamente é uma página e pouco e tem é muito interessante Hoje tudo ali é ermo e raso com uma palma da mão uma si sopesa nas aldeias que se encuvilaram nos fundões e ravinas com a sua imensa e bruta cúpula e dos seus francos brotam corvos e regatos ágeis como esquilos de pureza cristalina apenas uma aldeia das aldeias mais estranhas do distrito negra como um crau e povoada como um formigueiro consegue manter-se no belo âmago deste descampado com as suas hortas cercadas por paredes que são rende e as suas clorelas de pão e naval adormecidas sob a neve Alvite populosa e grulhenta os alvitanos socam os caminhos e estradas da região como o farinhando como o farinhando a aveniaga tudo lhes serve para mercadejar desde a cravagem do centeiro à canasta da sardinha que vão buscar à régua pedibus calcântibus as mulheres são pequeninas morenas defeições delicadas e casam a partir dos doze anos os alvitanos primam por desembarassados e morejadores e só têm por pecha assinalada serem pouco escrupulosos nos negócios e por dar cá aquela palha puxam da faca ou do revolver neste sertão tão pouco espetacular e desolado da Serra da Nave uns homens raros e temerários vieram um dia com os seus tractores os seus caterpillars diesel as suas charruas de grazes e discos e muito provavelmente a primeira vez depois que o mundo é mundo lavraram o solo adusto o solo baço não caldeado do suor do homem numa longa área onde apenas de inverno se ouvia uns lobos uivar de altinho para altinho e combinar a sua tática de bandoleiros e nas noites de luar as lebres dançavam nas panasqueiras as aldeias serranas alvite carapito aris cemitella deitaram as gargalhares por pouco não se ouviu os ecos dos valeiros repercutir o riso sardónico o riso alvar das mandíbulas desunhosas ali batatas esse manjar que vai à mesa dos reis tão adstringente e nutritivo tão democrático mas delicado poderia produzir-se no meio das fragas onde só medra a sarça em tojo alvarinho e ao milagre os tubérculos maravilhosos germinaram deitaram para fora do solo inóspito suas orelhinhas de gato que só o não parecem de todo pelo bom tom esmeraldino retoissaram retoissaram altearam-se e em regos simétricos nas longas vessadas deram a impressão das vagas de um mar roleiro superado pelo velho amigo Bórias aos céticos inteligentes foi dado o prazer inefável de contemplar uma destas levas floridas a polvilhação branca por cima do verde compacto tinha o seu que de bucólica muito original e intraduzível miríades de borboletas pairando por cima de um lago ou uma neve irisada e fátua a derreter ao sol e aqui está o alto da serra da nave a parte desabrida calva mais aviltada por ventura da beira a desentranhar-se em bons e salutares frutos ninguém ouvia dizer é verdade aquela sala de bailar dos ventos coreto tenebroso dos lobos chás sorradas onde as lebres estafavam os cães e a comada raposa vinha empavidamente derrissar o galinhame sorripiado aos poleiros de carapito e alvite éramos onde aprazia sonhar o avô de Loménico batendo o urso com o tanchão de uma árvore esplanadas onde rezam que se concentrou o exército de Almanzor antes de se dobrar pelas terras fartas e rosâneas do sul perderam a poesia heroica do bravio do matagal idânico da fauna indómita para se tornarem numa imprevista gorda e fecunda veiga californiana eu acho delicioso este texto do Aquilino porque um homem o homem das terras do Demo o homem do Planalto o homem da serra que consegue dar um tom de humanidade e de transformação a toda esta paisagem transformando-a narrando a transformação da serra num batatal é interessante perceber porque é disto que se faz a paisagem é desta naturalidade interferida pelo homem e perdoem-me trazer aqui o Aquilino porque eu não sei eu não não obstante ser um lamesense de gema como uma uma boa parte de quem nos de quem está aqui comigo não deixo ter as minhas raízes em Liumil e em Movimento da Beira que começava e portanto eu também sou muito sou muito ligado a este a este Planalto do Beirão que eu acho que também Lamego Lamego deve muito a esta esta ligação do Rio do Douro já se falou do Marão e a ligação entre o Marão e a Beira é inolvidável muito obrigado por me terem deixado partilhar este bocadinho obrigado a nós pela partilha e realmente Lamego está neste enclave entre as Beiras e o Douro e tem muito das duas das duas regiões não sei se eu estava a ver se não foi se eu acabaria alguma pergunta mas percorrendo muito rapidamente os comentários está aqui o Fernando Rego a dizer não gostei pelo sentido crítico ser saudável que é muito interessante trazer esta esta reflexão eu deixei de ouvir Alexandra não sei se é o problema é meu não eu também não ouço Alexandra saiu é houve aqui algum corte estou com o micro para não me ouvir agora já agora já estamos agora já quando estava eu a dizer que estava a percorrer ver se havia alguma pergunta no Facebook dirigido a algum dos participantes do painel mas não há perguntas há apenas alguns comentários e o Fernando Rego refere que gostou Nuno gostei do apelo ao sentido crítico de ser saudável pois Lamega é uma cidade única claro todas as cidades são únicas não é para quem as vive e quem as ama as antologias têm sempre e o mesmo Fernando Rego refere que as antologias têm sempre o punho que permite imagens a qualquer leitor mesmo não conhecendo e que instiga a conhecer visitando e quantos de nós já não foram visitar cidades por ter lido um livro que nos tocou particularmente o qual lemos Quintela que passou dezenas de anos a filmar o Douro e as Margens do Douro e pronto e penso que de uma maneira geral e que na vida de Fátima Lambert parabéns muito interessante obrigada penso imensa desculpa agradecendo mais muito muito obrigado ao Francisco Laranja a Anísio Saraiva e dirijo-me primeiro a eles porque me perguntaram a que horas é que terminavam porque se tinham que organizar muito bem espero não ter atrapalhado muito a vossa noite nem os vossos afazeres realmente ultrapassamos muito a hora mas penso que por boas razões só fazer podia só fazer dois apontamentos muito breves já posso fazer dois apontamentos muito brevíssimos primeiro primeiro dizer que eu esqueço da Ana Tereza tão bem defendido pelo Miguel Torga é quer dizer facto de intervenção da mão humana mas este lá do Lamego mais de Monte Muros mais da Serra da Nave etc também a natureza quase que a mandar no homem a dureza é tal foi de fato a natureza é impor um ritmo enquanto no dor houve uma intervenção mais direta da mão humana era um de encontro a última intervenção e depois dizer que há uma expressão muito interessante no Vina Manico diz que o Lamego é injetado pelo dor e injetado pelas beiras é de facto uma frase que nos caracteriza muito bem toda a nossa matriz e toda a nossa vida e todos os nossos desafios culturais e até eu de sobrevivência do posicionamento e depois dizer para concluir que o Lamego parece de facto que tem alguma sonolência mas por baixo dessa sonolência baixo desse manto de dar uma de algum de estar tudo parado que as coisas não se mexem há uma vida muito grande há entidades a fazerem coisas há acontecimentos culturais a acontecer portanto é uma cidade muito interessante também essa porque na superfície parece que as coisas são lentes mas provam uma vida fantástica para terminar mesmo temos os autores locais que falam sobre o Lamego temos vários autores locais que escrevem e cantam o Lamego e vestido de uma forma extraordinária posso citar o Fernando Marado o Aramir Fernando Cabal etc o Alexandre Rolf está aí connosco a escrever sobre toda esta região e a gente de facto a querer participar uma antologia com 40 autores publicado a vontade mas novamente este ano com outros 40 autores a querem escrever e a sentir essa necessidade de expressar através da literatura aquilo que sente as suas ações e aquilo que de facto envolve a sua vida é só para dizer que o Lamego também tem esta vida debaixo dessa imagem um pouco de algum embolismo digamos assim ou de facto de progresso não é verdade também temos esse lado de fazer coisas e que de facto a cidade não pode-se continuar a lutar por construir o sobretudo é só isso muito obrigado e agora este tempo era os agradecimentos Nuno Vítor já agradeceu a Níse e ao Francisco posso só dizer uma coisa posso é só para dizer que aprendi muito sobre o Lamego com todos que gostei francamente eu estava a ver as horas mas fiquei desesmado até ao fim todos muitas notas que eu tomei de tudo que disseram foi uma alegria e saber que não é sonambulismo não é é mesmo há muito muito trabalho e muita animação para que não não desapareça a fonte da Almodina e outras coisas muito obrigado pelo convite um prazer enorme muito obrigado e pronto e penso que podemos encerrar um agradecimento um agradecimento também e boa noite Paula Pinto incansável que deve estar cansadíssima que é incansável e inestudível e muito profissionista foi graças a elas que conseguimos conseguir articular os vídeos e as conversas obrigada e a todos que participaram muito obrigada e até breve a todos um abraço até breve muito obrigado boa noite a todos obrigado boa noite boa noite boa noite Tchau, gente.